Mano, Nova York é linda a noite, tá ligado? Mas o inverno, mano, que frio, mano. Nossa. Ero aqui, galera. Bem-vindo a mais um vídeo. E mano, eu tô aqui em New York hoje. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, velho. Porque toda vez que eu venho pra cá, no inverno, eu me arrependo, mano. Tipo, tá muito frio hoje, velho. Eu vou encontrar a Leila daqui a pouco aqui no Rockefeller Center, né? Espero que ela não demore. Agora são quatro horas da tarde e tá aparecendo, tipo, oito horas da noite já, né? Aqui escurece muito rápido, mano, no inverno. Tipo, é uma bosta, tá ligado? O dia acabou muito rápido. Então, bora lá comigo. Mas antes... Mas que porra é essa? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não perca tempo. Clica aí pra se inscrever, beleza? Deixa o seu like pra fortalecer o canal, ajudar na divulgação. E ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Bora pro vídeo. Todo ano no Natal é que eles iluminam esse prédio aí. E fica trocando essas cores, assim, sabe? Tipo, uma apresentação de iluminação, tá ligado? Um espetáculo de iluminação. É bem bacana. E aí E aí E aí Vou tentar mostrar pra vocês a árvore de natal que tá ali, a árvore de natal do Rockefeller Center. Todo ano eles montam árvores gigantes. Vocês já devem ter visto aí na televisão, no YouTube, né? Vou mostrar pra vocês aí. Tá ali, a árvore de natal. Todo ano vem mó galera tirar foto nessa árvore aí, mano, porque, tipo, é clássico, né? E tá tocando a música do Esqueceram de Mim aqui atrás, mano. Tipo, muito nostálgico isso. Nova York? Assisti esse filme no natal. Aqui a árvore de frente. Logo aqui atrás de mim, aqui, tem uma pista de patinação também, né? Que é bem caro pra você patinar, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou falar, tem uma pista de patinação, né? O que é isso? Mano, pra quem tem fobia de pessoas, de aglomeração de pessoas, isso aqui é muito ruim, porque nossa, muita gente parece evento de otaku, tá ligado? Só que de natal. Esse time-lapse sem esmir aí foi o mais frio da minha vida, velho. Que frio, velho, tipo, os 4 minutos mais demorados da minha vida, velho. Nossa, meus dedos aqui tão duros já, mano. Tentar encontrar a Leila agora, lá no Radio City, vamos ver se não tá lá, né? Eu tô querendo ir embora já, mano. Nossa, que frio. Mano, Nova York é linda a noite, tá ligado? Mas o inverno, mano, que frio, velho. Nossa, eu vou passar o vídeo todo reclamando desse frio, porque dá frio, velho. O título desse vídeo aqui vai ser não venha em Nova York no frio, velho, porque você vai se arrepender, mano, é muito frio. O negócio vai ser caçar um Starbucks aqui, tomar um chocolate quente, porque a Leila chegar, mano, eu vou congelar aqui no frio. Quem assiste pensa que é umas 10 horas da noite aqui, mas tipo, não, mano. É 5 horas, vocês viram ali no relógio, velho. 5 horas parecendo que é de noite, mano. Tipo, tardão. Parei aqui pra tomar chocolate quente, né? Esquentar os dedos, mano. Na ponta dos meus dedos, parecia que tinha umas agulhas, tá ligado? Tipo, quando você enfia várias agulhas assim, tipo, parecia que ia quebrar, velho. Nossa, que tenso. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. Aliás, meu chocolate. Mano, esse foi o ronda mais aleatório que eu dei esses dias. O encontro lá não deu certo, né? Não consegui encontrar minha amiga, mas eu estive com o Burger King aqui mesmo. Ela ainda tá tirando foto com a amiga dela lá, na Rock Pellet Center, né? Eu acabei descendo pra cá. Tava muito frio hoje também, problema. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Ative o sininho das notificações. Mas eu vou ficando por aqui. Eu sou o Nerumi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.